Fala galera do Cifra Club! Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como é feito no videoaula desde o comecinho, desde o momento em que eu entro no meu e-mail para poder ver que música que eu tenho que fazer até o momento que eu vou para o Cifra Club gravar. Eu estou aqui na minha casa, geralmente é daqui que eu faço essa primeira parte do processo de aprender a tocar música, de fazer a cifra, escrever a tabulatura, treinar um pouco, escrever o roteiro e aí sim eu aviso para galera que a videoaula está pronta e eles agendam no estúdio para poder gravar. Então vamos lá! A primeira coisa que eu faço é abrir o meu navegador aqui para poder entrar no e-mail e ver se tem alguma demanda urgente para ser feita. Logo depois a segunda coisa que eu faço é entrar no Trello, que é uma ferramenta, é um espaço que a gente usa para organizar todas as tarefas que a gente precisa de fazer. Então através do Trello a equipe consegue ver o que cada pessoa está fazendo. Essas aqui são as músicas de violão, as videoaulas de violão que a gente precisa de fazer, que são as músicas que estão meio que bombando assim. Essas aqui inclusive já estão com a minha cara. Se vocês verem aqui, quer dizer que eu vou ter que fazer essas videoaulas aqui. Mas hoje eu não vou pegar nenhuma música que está na modinha não. A gente tem uma coluna aqui, que é a coluna de músicas atemporais. Então são músicas que fizeram sucesso por muito tempo e que as pessoas procuram sempre no site. Então eu vou escolher alguma dessas aqui. As três primeiras estão com carrego. As outras que estão aqui embaixo, nenhuma está marcada, então eu posso pegar qualquer uma. Geralmente eles colocam aqui em uma ordem de prioridade. Então gente, isso daqui, tudo que vocês estão vendo aqui, tem uma equipe no Cifra Club que é responsável por alimentar essa parte aqui do Trello. Então eles escrevem pra gente tudo que a gente precisa fazer, colocam as videoaulas, avisam pra gente. Mas essa coluna de músicas atemporais é a que eu vou pegar hoje pra fazer a videoaula. Então eu vou pegar essa primeira aqui, que é Onde Anda Você, do Vinicius de Moraes. Na hora de escolher a versão que a gente vai fazer a videoaula, a gente tem que considerar alguns fatores, né? Por que essa aula vai ser feita, qual que é a versão que é mais conhecida, porque Onde Anda Você é um clássico do Vinicius de Moraes. Então existem várias gravações dessa música. Mas como ela ficou muito em evidência por causa de uma versão de um cantor que foi no The Voice, que é uma versão muito legal pro sinal. Eu acho que é interessante a gente pegar a versão do cantor que fez a música lá no The Voice, porque provavelmente é a versão que está mais conhecida no momento e a versão que as pessoas vão querer tocar. Então a primeira coisa que eu faço é achar um vídeo da versão da música e aí eu tomo escutado pra ver do que se trata, né? Porque nesse momento aqui que eu estou escutando pela primeira vez, eu já vou pensando como que eu vou dividir a aula, quantas partes tem a música, se a estrutura dela é muito grande, se ela tem partes que se repetem. Então eu dou uma escutada geral, já prestando atenção nisso pra poder agilizar o processo na hora de fazer o roteiro e na hora de fazer a cifra também. Então vamos lá, vou ouvir a música aqui agora. Então eu ouvi a música pela primeira vez aqui, vi que ela não é muito grande, a estrutura dela é básica, ele tocou a música uma vez, depois ele repetiu o final assim... De cara eu já vi que ele usa um capotraste na segunda casa do violão, então o vídeo ajuda por causa disso. Dá pra ver algumas coisas que ele faz com a mão, então já dá pra saber em que região que ele tá tocando, pra fazer os acordes bem parecidos com o que ele tá fazendo. Aqui o meu próximo passo vai ser pegar a letra da música no site do Letras e colocar num documento que eu tenho, que é um padrãozinho de cifras assim, pra ela ficar do tamanho certo e não ultrapassar o limite do vídeo que a gente tem e também do site do Super Club. Então vamos lá, entrar no site do Letras. Ctrl C, Ctrl V. Daí agora eu dou mais uma escutada e já divido a estrutura da música. Coloco introdução, primeira parte, essas coisas que tem pra eu já começar a mapear na minha cabeça as partes que eu vou ter que ensinar e o que que eu vou ter que aprender. Então eu vou lá de novo. Já escrevo aqui. Vou escrever na tablatura, na primeira parte. Então agora eu já dividi aqui a estrutura da música. É o momento que eu tenho que começar a aprender a tocar. Então é aquela parte que muita gente acha chata, né? Mas é porque dá trabalho mesmo. Tirar a música de ouvido é uma coisa que dá trabalho. Mas a gente só consegue se a gente pratica, se a gente treina, se a gente se dedica, se a gente tem paciência. Então vamos colocar um capotrache aqui na segunda casa. Vamos lá. Aprendi a introdução da música. Agora eu vou escrever isso na tablatura pra não esquecer. E aí eu já adianto também essa parte da tablatura que eu tenho que escrever de qualquer forma. Então vamos lá. Agora eu vou escrever a tablatura da introdução da música que eu acabei de aprender. Pronto. Escrevi a primeira tablatura da música que é da introdução. Então já está prontinho aqui. E sigo aprendendo a música. Agora eu tenho que tirar a primeira parte pra poder escrever a tablatura da primeira parte. E por falar... Tem saudade... Onde anda... Onde anda... Onde anda... Onde anda... Onde anda... Pelo menos aqui... Os acordes e já viu o que ele faz. Então... Já vou começar a escrever o dedilhado da primeira parte da música. Então eu terminei aqui a primeira parte da música agora, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, já com os acordes todos, agora tá faltando pegar o refrão, eu acho que vai ser a última parte que vai ser novidade na música, então vamos lá, aprender o refrão de Onde Anda Você, versão Tiago Nacarato, The Voice, Portugal. Bom, então acabei de ouvir o refrão aqui, acho que eu consegui identificar os acordes. E no refrão entra a banda inteira aqui no arranjo todo, e o Tiago fica tocando bem livre, assim, então eu vou aproveitar o padrão que ele faz. E às vezes é muito preciosismo a gente tentar tocar igual o cara, sendo que às vezes nem ele consegue tocar igual ele tocou, quando a gente faz uma apresentação ao vivo, assim. E eu acho que é basicamente o que tá faltando pra gente, pra eu conseguir terminar a tabulatura na música aqui, passar pra cifra e depois mostrar o roteiro. Então vou escrever agora aqui a tabulatura do refrão, vamos lá. Vamos lá. Acabei aqui agora o refrão, e agora o refrão tá escrito, prontinho. E agora eu vou ouvir o solinho que tem no meio da música, ver se ele é igual a introdução, eu acho que é parecidaço. Mesma coisa. O solo é o mesmo da introdução, é a mesma coisa, só que aqui ele já deu uma esquentada, né? Então tem umas notinhas lá que não deram pra, que elas não soaram, assim, que não deu pra ouvir direito. Então, ouvindo aqui agora, eu vejo que a intenção dele era ter tocado exatamente igual ele tocou aqui nessa repetição, só que na introdução. Então eu descobri que tem umas notinhas a mais. Então vou fazer essas duas alterações aqui na introdução, e aí lá na cifra já vai repetir a introdução, porque é o mesmo sol da introdução, então eu não vou precisar descrever a tabulatura ou outra tabulatura, só arrumar isso daqui, ó. Vamos lá, arrumando a tabulatura. Pronto, acho que foi. Agora ficou fácil, falta só o finalzinho da música, mas ao invés de voltar com o dedilhado, ele volta fazendo... Hoje sai a noite vazia, uma bonia sem razão de ser, nesses mesmos lugares, nas noites dos bares, onde anda você... Aí tem um outro acorde que eu peguei ainda, acho que é esse aqui. Vou ouvir aqui pra ver qual que é o acorde certinho. Mas é a única coisa que tá faltando agora. Terminando a parte de tirar a música, é só escrever essa tabulatura do final aqui. Pra terminar, que vai ser... Que eu já identifiquei lá na cifra no começo como refrão final, já sabia que tinha alguma alteração, né? Eu tinha percebido que ele não era igual ao de trás. Ele repete a partir da segunda estrofe. Então refrão final. Eu acabei de passar pela parte mais difícil do processo de fazer a videoaula, que é tirar a música e escrever a tabulatura exatamente como o violão é tocado no arranjo. Terminei essa parte da tabulatura, então eu gerei um documento aqui com todas as tabs. A partir disso aqui já fica bem mais fácil. Eu já consigo estruturar a videoaula na minha cabeça, eu já sei como que ela vai ser ensinada. Então isso daí, agora é fazer a cifra aqui. Pegar esses acordes e colocar na cifra, daí eu tô com o material praticamente todo pronto. E aí eu tenho que escrever o roteiro que é a última, é a penúltima etapa do processo. Então vamos lá. Depois de escolher a música, aprender a tocar a música, fazer a cifra e fazer a tabulatura, eu vou escrever o roteiro. Porque tudo que eu falo no vídeo, aquele vídeo bonitinho que tá lá no YouTube. Fala galera, cifra club, eu sou o Léo e Mário e tal. Esse vídeo, ele é todo escrito. Todas as minhas falas lá do vídeo, elas estão escritas. O começo da minha explicação é exatamente do mesmo jeito que eu vou falar na videoaula. É o momento em que eu tenho que ter mais cuidado pra poder ensinar a música. Porque eu tenho que separar os trechos que eu acho que vão ser coerentes e pra não ficar muita informação e pra tentar deixar o mínimo de dúvida possível. Porque infelizmente, enquanto você estiver assistindo a videoaula, você não consegue tirar a dúvida comigo. É diferente de uma aula particular. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer um roteiro e deixar o mínimo de dúvidas possível pra pessoa poder aprender e tentar se resolver com todas as informações que a gente tá passando aqui. E aí eu termino o roteiro, é isso daqui que eu tenho que juntar pra poder mandar pra galera lá. Daí eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer com esses arquivos que eu criei aqui. A tablatura, a cifra e o roteiro. E agora eu vou desenhar os acordes pro pessoal da edição, que eu sei que vão ser usados. E agora pra finalizar, eu tenho que pegar todos esses arquivos que eu criei aqui. Tablatura, roteiro, cifra e acordes. Tudo isso daqui. E colocar naquela primeira plataforma que eu entrei, onde tinham todas as músicas. As músicas de violão, as músicas de desafios aqui, as músicas mais pedidas, as músicas atemporais. Foi de onde eu escolhi a minha. Então eu entro aqui, coloco minha cara na videoaula pra galera saber que foi o que fiz. E agora eu vou anexar esses arquivos aqui ao card. Então... Pronto. A galera vai ver que tá aqui. Onde anda você, Vinicius de Moraes. Já tem a tablatura, o roteiro, a cifra, acordes. Isso quer dizer que a videoaula tá pronta pra ser gravada. Então é isso aí. Terminei tudo que eu podia fazer aqui na minha casa. E a galera vai entrar aqui e vai ver que a aula tá prontinha pra ser gravada. Daí eles vão mandar uma mensagem pra agendar um dia pra eu gravar. E aí eu vou lá no estúdio gravar essa videoaula. Então, continua acompanhando aqui e a gente encontra lá no estúdio. Enquanto isso eu vou treinar na música aqui. É isso aí. Agora a gente vai começar a gravar a videoaula. Galera, esse aqui é o estúdio. Aqui a gente faz a gravação das videoaulas, faz a gravação dos ao-vivos, faz a gravação dos especiais, enfim. Tudo que a gente tem de material de video, a gente faz aqui nesse estúdio. Acho que aqui é onde eu fiquei mais tempo. Então eu gravo aqui do meio, ali tem a câmera que me filma. A câmera tá atrás daquela tela ali, aquilo ali é um teleprompter pra gente ficar alinhando as coisas que a gente vai falar. Tá vendo? Olha lá, isso aí agora é só treinar. Então volta o... E eu tenho isso tudo escrito no roteiro que tá aqui, ó. Trau. Daí fica essa estante aqui. E aqui eu tenho aquelas coisas todas que eu fiz lá na minha casa. Eu tenho um impresso aqui pra poder me dar um apoio enquanto eu gravo, entendeu? Porque como a gente grava muitas músicas assim, eu por exemplo, essa daqui eu não decorei a música. Eu não treinei pra decorar. Eu tenho escrito aqui, então eu vou tocar lendo. Aqui eu tenho o roteiro que eu fiz, né? Que eu escrevi tudo. É baseado nisso aqui que o Pablo cria o nosso fluxo de gravação. Em que ele divide tudo que vai ser feito aqui no estúdio. Então por exemplo, aqui, ó. Acordes. Tudo que tem escrito acordes, acordes, eu gravo junto. Tudo que tem escrito dedilhado, que é o dedilhado tab 1, o dedilhado tab 2. Tudo isso eu gravo junto. Porque são câmeras diferentes, câmeras com ângulo diferente. Então a partir disso aqui ele sabe quais câmeras que a gente precisa de usar. Daí ele junta tudo e a gente já faz tudo de uma vez pra ganhar tempo. Pra não ficar trocando de uma câmera pra outra. É isso daí. Então esse aqui é um ambiente que eu vou ficar aqui pelas próximas 10 horas. Tô brincando. Agora são 3 e meia. Eu acho que 4 e meia eu termino de gravar essa aula aqui. No máximo. Então vamos ver se vai dar tempo. A gente vai fazer agora as locuções. É isso aí. Agora é só treinar. Então volta o vídeo no começo e toca a música comigo. E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club. E qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Beleza? Valeu. E até a próxima. Aê, acabou. Que vontade, né? O cara grava a despedida e fica aqui, né? É só o começo. É só o começo. Essa parte é a parte que eu vou apresentar os acordes. Então o Pablo tá aqui com a outra câmera. E aí ele vai enquadrar a imagem ali. Pra poder pegar direitinho. Olha lá. Isso aqui a gente chama de plano de acorde. Então, na hora de gravar, ele precisa de ter essas duas imagens. Tanto a imagem de frente, que eu tô falando pra câmera, lá que eu apareço. Que é a imagem que a minha mãe gosta de ver. E essa imagem fechadinha na minha mão, mostrando o acorde que eu vou tocar na música. E é isso aí. Vamos lá. Aqui, um, dois. Acorde, um. E aí, pessoal ligado no Cifra Club. Eu sou o Léo Eymar. E hoje eu vou ensinar a música Onde Anda Você, do Vinícius de Moraes. Bom, essa música é um clássico da música popular brasileira. E ela acabou ficando mais em evidência de um tempo pra cá, quando um cantor português que se chama Thiago Nacarato cantou essa música numa apresentação do The Voice. Então, como essa versão ficou muito conhecida e foi muito assistida aí na internet, eu me baseei nela pra gravar essa videoaula. Vamos lá, então. A gente precisa de um capo na segunda casa. E vamos começar dando uma olhada na introdução, que vai ser tocada com esses acordes aqui. O Dó maior, que vai ser feito com essa forminha aqui, com uma pestana com o dedo 3. E agora o Pablo tá arrumando a câmera pra gente poder fazer o outro plano, que é o plano de dedilhado. Câmera posicionada. O quadro bonitão, olha lá. Ó. E agora é hora de gravar. Eu vou tocar a introdução uma vez devagar, e logo depois eu vou mostrar por partes. Gente, é o seguinte, agora eu vou fazer a gravação da música inteira, a música completa, que é aquele começo da videoaula, né? Quando você entra no site do Cifra Club, dá play lá na videoaula, e aí a gente toca a música inteira com a cifra, a gente toca e canta. Só que, de um tempo pra cá, a gente começou a fazer isso separado, porque fica mais rápido o processo, e a qualidade do som também fica legal. Fica mais legal. Então, eu vou gravar aqui agora a música inteira, tocando no violão, e depois eu vou cantar separado. Então, fraga aí. Fraga ninguém fala, né? Então, saca aí. Fraga é mineiro. Acompanha aí. Eu falei fraga e falei saca aí, e eles me criticaram aqui. Então, acompanha aí pra você ver o que eu vou fazer aqui agora. Aqui, o 4, tocando, take 1. Fala, galera. Agora é a última etapa da gravação da videoaula. Eu vou cantar a música, porque eu só toquei. Já tem um tempo que a gente dividiu essa etapa da gravação, então a gente faz primeiro o violão e depois coloca a voz, a qualidade fica melhor. Fica mais fácil, a gente consegue soltar as aulas mais rápido, porque acaba que não precisa treinar tanto, tocar e cantar junto. Facilita, aumentou a qualidade, mas é isso. Então, acompanha aí a gravação do vocal. É a última coisa que falta pra poder a aula ficar prontinha. Vamos lá, Noel. Pode soltar. Eu não tô ouvindo nada, Noel. Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Vocês viram ali o Pablo, gente? Mostra o Pablo lá. Mas agora, olha só, esse aqui sou eu. Aquele ali é o Pablo. Fala aí, Pablo. Deixa eu falar quem são os caras. O Pablo é o cinegrafista, o cara que grava a gente aqui no estúdio. Então, ele é o cara que ouve todas as videoaulas que vão ser gravadas aqui e ele tá cansado de ouvir música o dia inteiro. E ali é o Noel, que esse último que a gente mostrou é o responsável pelo áudio. Então, tudo que sai no canal é ele que trata o áudio, ele que faz a mixagem, ele que resolve tudo pra gente. E, além disso, o cara é um ultra mega power músico, toca vários instrumentos, multi-instrumentista, compositor, ele também faz as trilhas de todos os produtos que a gente faz aqui no canal, no Cifra Club, na empresa. Então, ele é o cara. Noel Fernandes. Pode ir. Toda hora eu tô batendo aqui. Pode soltar aí, jovem. E por falar em saudade Onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê, onde anda este corpo Que me deixou Então é isso daí. Depois de terminar o vocal, eu vou dar uma escutada agora pra ver como é que ficou. Geralmente eu canto mais uma vez, porque a segunda sempre sai melhor que a primeira. E é isso daí. Fica na mão do Noel, ele vai tratar o áudio, vai resolver tudo. Vai mandar pra galera da edição. E aí tem esse cara aqui, que é um dos editores, Humberto. Tem o resto da galera lá dentro, que também faz esse trabalho de colocar todos os elementos, colocar tudo na videoaula. E aí que a aula fica do jeito que vocês estão acostumados a ver aí no YouTube. Então, é isso daí, galera. Acompanha a gente pelas redes sociais. Segue lá no Instagram. Acompanha aqui no YouTube. Ativa o sininho. A gente tá sempre com novidades pra galera aí. Esse vídeo foi uma ideia de mostrar pra vocês como que é o processo de produção de uma videoaula. Espero que vocês gostem. Acho que muita gente tinha curiosidade de saber como que funciona. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo aí. E depois que a aula estiver prontinha e editada, ela vai pro canal e vai ficar assim, ó.